Olá! Olá, Gustavo. Estou bem. O que você acha do video clip? Uma bleza. Uma bleza. A primeira aqui é a bleza do sonho. Isso é nacional. Isso é nacional. É nacional como a gente todo mundo. O que é que você deve abrir? Você deve abrir uma uma prata da casa conforme vi. Este casa é nosso. Vamos, bem-vindos. Muito obrigado, senhor.